Vamos lá pessoal, de bate pronto na bucha sem enrolação falar de Grêmio, mas antes eu só peço o seu like. O papo desse vídeo é sobre Jonathan Robert, que está tentando reencontrar a sua carreira. Nesse vídeo eu vou relembrar a que pé anda a sua recuperação, quando volta e que provavelmente terá outra função no time. E no final do vídeo ainda tem uma pergunta muito importante para você, então acompanhe até o final. Em janeiro de 2021, Jonathan Robert sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ainda na pré-temporada. Em 2022, no jogo contra o Sampaio Correia, Jonathan Robert sofreu a mesma lesão, uma ruptura ligamentar do joelho esquerdo. Agora em agosto, quando Jonathan Robert já tinha retomado os treinamentos, ele sofreu um edema na coxa. Então jogando mais pra frente o seu retorno, que é absolutamente normal depois de tanto tempo parado, e isso foi um alerta à comissão técnica. E provavelmente fará Renato ter muito cuidado com o retorno do jogador quando liberado pelo departamento médico. E a liberação 100% do jogador deve acontecer em outubro, então serão mais de dois anos sem Jonathan Robert ter de fato jogado, se desconsiderarmos esses poucos minutos que ele recebeu em 2022, e aí que acabou sofrendo novamente a lesão. Mesmo recuperado desse edema que ele sofreu no mês passado, Jonathan Robert ainda não treinou no 11 contra 11, com o campo cheio. Enfim, ele só treinou no campo reduzido, que a carga é muito menor. Esse tipo de treinamento exige muito menos do jogador. Jonathan Robert é um desses atletas que não terão aquela folga toda da parada FIFA. Ele está retornando hoje aos treinamentos, e quem está acompanhando lá de perto os treinamentos do Grêmio, coloca as seguintes observações. O jogador não apresenta aquela explosão, aquela velocidade que tinha no passado. Aparentemente mudou a característica, por isso muito provavelmente não será utilizado na ponta. Agora ele aparece jogando mais centralizado, numa faixa do campo onde ele consiga fazer um jogo mais cadenciado, em que possa de fato priorizar sua habilidade com a bola. Mas isso pode ser só um sintoma dessa volta bem mais cadenciada, de uma postura bem mais cautelosa do Grêmio com o retorno do atleta. Jonathan Robert ainda muito provavelmente terá mais uns 20 dias de treinamento para ficar de fato 100% disponível para o Renato começar a utilizar ele em jogos. E conhecendo o Renato, obviamente ele vai para o fim da fila dessa hierarquia de jogadores que vão recebendo oportunidades, e ele terá que aguardar a sua vez para de fato estar em campo. Há outros jogadores na frente dessa hierarquia, principalmente se a gente falar ali do setor de meio campo. Temos, por exemplo, Luan, que está voltando, que está se mostrando um jogador que está disposto a reencontrar a sua carreira, a sua forma física. E aí é aquilo, quando voltar, Jonathan Robert vai ganhando aqueles minutinhos bem aos poucos. E eu acho que deve ser realmente essa postura que o Grêmio deve adotar com Jonathan Robert, porque ele é um jogador que já tem 23 anos, e aí ele já tomou um atraso de 2 anos na carreira dele. Ele tem contato com o Grêmio até o final de 2024, então eu acredito que esse ano será um preparatório para ele de fato aparecer na temporada que vem, porque ele precisa fazer da temporada 24 a temporada da vida dele. Como o contrato dele vai se encerrar, se ele não aproveitar a temporada que vem, provavelmente ele não vai renovar com o Grêmio. E provavelmente o Grêmio não vai conseguir lucrar em cima desse jogador, fazer esse jogador render dinheiro no cofre. Então a temporada que vem é a temporada ou vai ou racha, pelo menos é o que eu acredito. Agora me conta aí quais são as tuas expectativas para o retorno de Jonathan Robert. Acredita que ele vai furar a fila nessa hierarquia, que ele tem bola para isso, para começar a jogada ali um pouco e ele já passar na frente de uma galera aí que está esperando a oportunidade. Ou acredita que de fato ele só conseguiria jogar no ano que vem. Será que depois de tantas lesões ele ainda tem condições de mostrar um futebol altamente competitivo? Deixe aí para mim nos comentários a sua opinião sobre o retorno de Jonathan Robert, um retorno aí que já já vai acontecer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário sobre o retorno de Jonathan Robert. Se inscreva no canal, ative as notificações. Até o próximo vídeo aqui no canal Zona Gremista, o canal da Torcida Tricolor. Tchau!